E aí galerinha, estamos aqui novamente no servidor do stand Elone BR, eu e o Mito Tacone aí, como vocês estão vendo aí, servidor lacrado, estamos aqui na operação, nós field né, vê se a gente pega alguns negros por aí, zumbi gritou aí, foi pra você Tacone? Onde viu já? Pega o machado. Você tá na plataforma aí? Tô. Eu tô não subindo, ninguém me deixou. Parece que não tem ninguém aqui no fundo não, bora avançar. Vamos patear, esse é fio de todo, pra ver se tem nego aí. Tchau. Olha a prisão lá, prisão não, a fare, olha a fare. Vamos pegar o hangar aqui, por dentro dali da mata do hangar, olha a fare lá. Daqui pra fare tá uns 300 metros né. Fica de olho nessas moitas hein. Olha o banheirinho de noite aí na frente. Olha o banheirinho de noite aí na frente. E deixe que eu mato. Tô vendo um play, tô vendo um play. Para de correr Tacone. Eu vi, agora eu vi mano, não tenho visto por. Flaquear ele, pra lá direita. Vai lá. Lá vem ele, boa. Boa menino. Boa menino. Nossa, esqueci que tem que carregar a minha carninha, esse aqui, um por um né. Esse se lembrou. Boa Tacone. Tá vendo o corpo sumiu já, tá vendo? Tá bugado. Já sumiu. Tá bugado. Olha, eu botei o, a caixa de munição aqui, pra poder carregar a minha mozinha. Tô aqui ainda, nem estava. Beleza, se você olhar na frente, eu tô lá no galão que eu venho a ligar. Ok. Tá bugado, eu tô aqui, alguém. Ó, vem, vem. Eu fui pelo flanco, viu? Ele atirou duas vezes em mim, eu me parcei com o meu mozinho. Posição. Posição lá do direito. Ok. Ele tava na prisão de cal. Entra na prisão. Dá uma enxercada na prisão, hein. Dá um cover. Ok. 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 Vamos aqui agora, do outro lado aqui do... E dá um tempinho nela, não tá fechado. E dá um tempinho nela, não tá fechado. mas não quer dizer que não tem ninguém um M4 aqui em cima saiu do lotadíssimo a operação hoje era fatiar o refil de todo até encontrar alguém servidor está de aluno e BR cheio tivemos uma operação bem sucedida a gente encontrou um indivíduo ali na frente como sempre que eu falo bateu com as caveiras daquele jeito dessa vez o caveira tacone aí bateu o presunto foi dois tiros não foi um ele pegou só caiu mesmo que seu segundo tiro não foi? foi desculpa dá uma estacionada aqui na prisão a ver se aparece um novo alvo e aí 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 então é isso galera finalizando aqui o vídeo a operação de hoje foi aqui no E-Field a gente escolheu E-Field infelizmente aí serve do cheio mas a gente só achou um nego aqui no E-Field e aí se gostou dá um like comenta se inscreva aí tem um cara aqui tem um zumbi no correio falou galera até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí